O meu irmão, preguiçoso que nem o diabo, rapaz, tá desempregado, parado, aí uns amigos meus ligou pra mim e disse Carroceiro, tu quer vir pra colheta da laranja não, carroceiro? Rapaz, tá pagando bem, rapaz, nós estamos ganhando dinheiro aqui Vem-te embora, homem? Eu digo, rapaz, eu não vou não, porque eu tô trabalhando aqui, mas eu vou falar com o meu irmão Dependendo do que ele disser, eu ajeito pra ele ir pra ir contar vocês Ele disseram, tá certo, aí liguei pra meu irmão Meu irmão, olha, tu não quer ir pra colheta da laranja não, rapaz, tem muita gente daqui lá E tá ganhando dinheiro, rapaz, os caras tão ganhando dinheiro de folote, tu não quer ir não Ele disse, Carroceiro, eu não vou, porque a minha religião não permite Eu disse, como é? Estoura, homem, minha religião não permite não Eu disse, como assim? Ele disse, porque a minha religião diz assim Você só colhe o que planta E eu não plantei laranja Deixa isso pra quem plantou, eu vou nada Ai, filhos, preguiçoso Tirando leite da vaca, né? Aí eu tava lá no currar uma reina, ele tirou o leite da vaca e disse assim Pega esse leite que já deixa lá na sua tia, no caminho eu derramei o balde de leite Rapaz, a tia começou a ficar com raiva Lá na tia só tinha essa vaca que tava dando leite Então ela era muito bem cuidada, porque o leite fazia parte da nossa alimentação lá Que era girimum com leite, cuscuz com leite, essas coisas do tipo Terceiro dia, era umas quatro horas da tarde, a tia me chamou e disse assim Ó, vai lá no cercado buscar a vaca pra chequear ela, pra amanhã tirar o leite Beleza, me multei no cabano e fui Só que lá no interior tem um mato chamado Tingui Que o gado come, mas só que quando o gado come, ele não pode correr Porque se correr, ele morre em panzinado Quando eu achei a vaca, não peguei a vaca, não saí Foi correndo atrás da vaca, puxando a vaca pelo rabo, querendo derrubar a vaca A vaca foi correndo até em casa Quando chegou no terreiro, juro pra você, assim, uns cem metros de casa, assim Perto da casa da tia, já a vaca caiu no chão, morreu em chiquejada Meu irmão, aí quando a tia viu a vaca no chão, aí a tia começou a correr atrás de mim E feliz desse menino, matou a minha vaca Que menina tentado da peste Pra mim passar uma semana lá na tia, mas quando deu com três dias, ela me devolveu Só porque eu matei a vaca dela, matei o galo dela Quebrei o pé de seriguela dela, botei fogo no banheiro dela E mais algumas coisinhas, quebrei o moinho dela também Não tinha por que ela me devolver, mas ela me devolveu Passei dez anos casada com um cara Ele nunca exigiu o olho de porco Nunca quis bater na porta de trás Porque eu avisei logo a ele que eu não gosto Eu aviso no primeiro encontro Aí eu saí outro dia com um mala A primeira vez ele pagou cinco cervejas, foi só o que ele pagou Ele só olhando pra debaixo da mesa Primeiro sinal de homem miserável e liso Aí diz, vamos pra casa, tô com sono, com a danzinha de cabeça Aí fomos pra casa, mentira, era porque eu já tinha cinco pra ele pagar Na segunda vez ele pagou seis cervejas Quinze dias depois, viu? Aí era só olhando pra debaixo da mesa Pra olhar quanto a cerveja já tinha Aí era só dizendo, tu bebe ligeiro demais Eu tinha dinheiro no bolso, mas não paguei não Aí no terceiro encontro Pagou duas cervejas Me chamou pra ir lá pro apartamento dele Que disse que tava doido Pra ir lá no Fiofó, no Oi de Porco Aí eu disse, não, não é assim não Não é assim que a banda toca não Aí ele disse, não, eu já comprei até um olhinho Mulher Oi amor É por isso que não presta a gente ser bom demais E o que foi, homem? Eu fui dar um conselho pra esse vizinho da gente Que mora aqui nesse prédio por trás Eu sei Fui dar um conselho E eu ia até dar um presente pra ele Mas parece que ele não gostou não Oxê, e o que foi que ele não gostou? Eu gritei daqui, vizinho Ele disse, oi Eu falei, qual é a data que você completa ano? Ele disse, dia quinze Aí eu falei, eu vou te dar uma cortina, viu? Ele falou, cortina, por quê? Eu digo, é pra você colocar na sua janela aí Que toda noite eu vejo você com sua mulher Aí ele disse, e qual é a data que você completa ano? Eu falei, dia três Por quê? Ele disse, eu vou te dar um binóculo Eu falei, binóculo? Binóculo? Pra quê, meu amigo? Ele disse, pra você ver Quem é a mulher que tá ficando comigo aqui Oxê Aí eu não entendi não o que ele quis dizer não Oxê, homem, deixa isso pra lá Deu vontade de eu ir lá perguntar aí? Não, não, não vai não Deixa pra lá Eu disse pra você ver qual é a mulher que eu tô ficando Tá bom, amor Não, eu também não entendi não Mas não precisa ir perguntar nada aí não, viu? Deixa pra lá Deixa do carro, homem Meu amigo, eu sou autoridade 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 é meus homens Deixa do carro Não, senhor, eu sou autoridade Deixa do carro, rapaz Deixa do carro, rapaz Deixa do carro, quem tá pegando aí? Esse carro aqui deve ser aquele que tava carregando droga por aqui Ei, amigo, eu sou autoridade Ah, autoridade o quê? Não Não Não, não Não, não vai, cabra Bora, cadê o seu documento? Rapaz Aê, ei, ei, caro, hein Dinheiro de droga Deixa comigo Droga não, amigo Eu sou autoridade, amigo Ó, bom, amigo Você não é porra nenhuma, viu? Amigo Eu sou juiz federal E vocês vão cagar, viu? Olha, olha a minha documentação Ei, sargento Não é que ele é juiz federal mesmo? Agora a gente lasca Corre, cabra E agora, sargento O que é que a gente vai fazer? Você, eu não sei não, cabra Eu sei que eu vou cagar, viu? Pega aí, amor Eu vou cagar também E você que assistiu o vídeo até agora Deixa o nome de sua cidade aí nos comentários Que eu vou tá fazendo uma piada Usando o nome dela, viu? Ajuda o pai Comenta que dá trabalho, viu? Ah não, ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Ah não, ah ah não Ah não, ah 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 ah